Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Festa da Firma Podcast. Você já me conhece, eu sou PJ Neto, herdeiro e CEO da PJ Group e continuo buscando por alguém com garras de tigre, de tigresa, né? E muito comunicativo para assumir aqui a presidência da minha empresa, PJ Group. As nossas entrevistas com as candidatas ou os candidatos estão sempre disponíveis nos nossos canais. Festa da Firma Podcast no YouTube, TikTok, Instagram e nas principais plataformas de áudio. Por isso, nos acompanhe, deixe o seu comentário pertinente e o seu like para a gente ficar contente. Bom, a candidata de hoje é muito reconhecida como uma das grandes apresentadoras da televisão brasileira e é a rainha do merchan. No Festa da Firma de hoje, recebemos Kátia Fonseca. Você não sabe o que acontece. Esses dias eu fiquei sabendo, ela disse, que tinha uma pessoa usando um vibrador e o vibrador, te juro, estava no ar, era ao vivo, e o vibrador era ligado na tomada. O cara morreu eletrocutado. A gente começou a rir e eu falei, cara, mas o problema não é morrer eletrocutado, é se você chegar no céu e explicar para todo mundo que está ali, dizem que são os parentes que vão receber a gente, né? Ai, depende de uns, eu nem quero saber. Aí sabe o que ela fica falando? O pior é você contar a história do porquê que tu morreu, né? Não, e olha... E como que tu chegou lá? Porque você chega algum jeito que você morreu? E já dá para saber onde estava esse vibrador, eletrocutado. Por que você me salvaria? A gente ainda se deu muito bem. A gente se deu bem. Quando eu, você me levou... Meu amor. Quando você me levou no Mulheres, logo depois eu fui para o Mulheres e você teve um programa solo, seu a noite. Meu amor. Foi sim. Eu tive alguma briga com você. Não teve não. Uma Claudete troiano. Ah, com ela, você fala com ela, eu só posso falar de mim, né? Eu tive também com o Leão Lobo. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o Leão Lobo também, né? Você se deu bem comigo? Eu sei bem com você. Eu não estou sabendo disso, não. A rainha do Leixão. Como vai, PJ, Neto? É um prazer poder ter uma oportunidade com você aqui, viu? Olha, eu gostei da cor do seu macacão. Gostou de verde? Verde, vou ver você de perto. Eu gosto de luz e eu acho que o verde reflete bem a luz, né? Então isso ajuda bastante. E você deve entender um pouco da tabela sazonal das cores, né? Entendo, entendo. Porque você é morena e essas cores tropicais? E combina muito, né? É como você, né? O seu olhar, a sua pele, a sua beleza. Valoriza a gente, né? Valoriza. E ao mesmo tempo a gente mostra uma força muito grande, importante, né? Isso, é muito importante. Agora, é importante mesmo a entrevista que nós teremos aqui. Fique à vontade. Porque é uma entrevista de emprego. Eu sei, eu quero ser a CEO dessa empresa. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu quero aqui fazer o nosso quadro que é o PJ Responde. Por favor, vinheta. Muito bem. Olá, PJ. Eu sou o Francisco, aqui de Mairiporã, São Paulo. Assisto seu programa toda semana. Aprendo muito com as entrevistas. E posso te contar um segredo? Pode, claro. Preciso de 10 mil reais emprestado. Francisco, né? De Mairiporã. Olha, ô, Francisco, eu sou ótimo em guardar segredo. É como se você não tivesse me contado. Pode ficar tranquilo. Tá bom, querido? Um abraço pra você. Oi, PJ. Aqui é o Jaime de Mossoró, Rio Grande do Norte. Alô, Rio Grande do Norte. Alô, Mossoró. Terra boa. Olha só. Adoro o seu programa. Ele é top. Uma pergunta. Por que é que você não desenvolve um aplicativo pra eu ficar rico e me tornar um CEO como você? Francisco. Ô, ô, Chicão, já existe este aplicativo. Chama-se Cérebro, tá? Ele é maravilhoso e com certeza você vai ficar rico. Agora, se você não ficar, é porque você não tem cérebro, tá bom, querido? Um abraço, seu acéfalo. Vamos agora, então, começar. Eu sou assim, pragmático. Ah, eu vi você é curto, grosso e direto. É. A minha mulher gosta quando eu sou curto e grosso. Ah, importante. Tá bem que ela gosta. Ô, Cátia. Diga. Vamos agora pra nossa entrevista. Eu quero, antes de mais nada, também agradecer a Band, na TV Bandeirantes, e ao seu diretor, lá, o Cacá, a Marques. Obrigado pela liberação por você estar conosco aqui. Obrigada. Tá sendo uma honra pra mim e uma grande oportunidade também. Legal. Eu gosto muito disso. Gosto. Dessa humildade. Eu acho que quanto mais a gente tem experiência, quanto mais a gente faz sucesso, quanto mais a gente sobe, quanto mais as pessoas nos elogiam, mais a gente tem que ser pé no chão. Eu aprendi que na vida a gente não tem que dar nem muita importância pros elogios e nem muita importância pros haters, pras críticas. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. É verdade. Porque se você achar que você é o melhor, ou a melhor, ou se achar que, ah, ele tá falando que eu não faço isso, você vê esse comentário negativo, esqueça. Você não sai do lugar, né? Você não sai do lugar. E às vezes tá dentro da família. Ou em qualquer lugar, né? Tá dentro da tua emissora, tá na tua casa, né? É verdade. Cátia Silene de Miranda. Isso. Eu acho o nome lindo. Você acha lindo? Eu acho lindo. Que bom, né? É. Eu acho melhor. O que você acha melhor? Cátia Silene ou Sandileia? Então, a minha mãe teve mania pra dar nome pras filhas, nomes duplos. Então é Cátia Silene, Carla Simone e Karen Cristine. Acho que é naquela época. Eu tenho 55 anos. E quando eu nasci, minha mãe disse que foi na maternidade e perguntou, olha, quais os nomes que mais estão sendo colocados nas meninas? Explicaram Cátia e Silene. Na dúvida, ela juntou os dois. Mas não que eu não goste, mas eu acho melhor um nome só, né? Só Cátia tá bom, só Silene tá bom. Tem muita gente que gosta de usar o nome composto. Nomes duplos, é. E inventar também, né? Ah, tem bastante. Não é verdade? O seu é JP, mas significa... Paulo Jorge Almeida Neto, porque eu sou a terceira geração. Teve o meu avô, Paulo Jorge Almeida, que veio de Portugal e fundou a PJ, que é a empresa. O meu pai, que já foi também junto com o meu avô. Eles foram juntos? Não, não morreram no mesmo dia, né? Ah, tá, tá. Porque eles já pereceram. Ah, tá, tá. Não gosto de falar porque me emociona, né? É, mas é difícil mesmo, né? Aí, o meu pai, o filho, ele fundou a PJ Group, né? Que é uma holding, né? Mas quem começou foi meu avô. É isso? Eu estou aqui para... Olha, que bom. ...para entrevistar as pessoas, porque eu fiquei durante um tempo aqui como CEO e agora eu quero curtir a vida. Eu quero ir pra Europa. Mas você gosta de fazer o quê? Eu gosto de curtir a vida, ser um bom vivã. Ah, mas não curte trabalhar. Adoro trabalhar, né? Mas eu quero curtir a vida, ter um sonho de morar na Europa, ter uma vinícola ali em Bordeaux, né? Eu gosto muito de gastronomia, até eu fiz gastronomia na FAP. Olha. Eu não fiquei muito tempo no curso, tá incompleto, né? Porque esse negócio de picar aio, cebola, lavar panela, eu não gosto. Ah, tá. E tinha que começar assim, ou sendo su-chefe? Não, não é pra mim. Mas eu gosto, aprecio a culinária contemporânea e o meu sonho é isso, achar alguém capacitado pra ficar no meu lugar aqui como CEO e viver na Europa. Mas aí o CEO que você vai contratar pode tomar as decisões que quiser. Ah, calma, porque não é assim. Não é assim, né? Tem que seguir o quê? O que diz a empresa, entendeu? O critério da empresa é complexo. A política da empresa. Ah, tá bom, certo. Mas calma que a gente vai saber as suas habilidades como CEO, porque você se inscreveu aqui. Você mandou o seu CV, né? Eu mandei. Eu acho muito bacana. E é completíssimo, por sinal, você vai ver. Qual a sua formação? Olha, eu fiz rádio e TV, comecei trabalhando muito cedo, com 16, 17 anos, e já estou 30 anos na televisão. Esse ano completo, 30 anos. Parabéns. Eu? Eu vou te aplaudir sozinho. Obrigada. Não é todo mundo que consegue ficar na televisão 30 anos. É, o problema não é entrar, é se manter, né? É, ter competência. É, e versatilidade hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que ir se ajustando conforme a necessidade. É, quem não é assim fica pra trás. Nem continua. Agora, o que você considera como principal fator que fez você chegar onde chegou, nesses 30 anos de televisão? Olha, acho que desde sempre... Eu estou falando de fator, protetor solar, não. É fator. Ah, sim, claro. Fator, assim, da tua experiência. Eu acho que é persistência, é você ficar atento àquilo que você sabe que você vai conseguir fazer com maestria, o melhor que você pode fazer naquele dia. Não perder o foco e você começou dizendo uma coisa importante. Você não se deixar levar, nem por elogios, nem por críticas. Porque é muito difícil. Já bateram muito em você, criticaram muito você, seu programa, ou os programas que você fez em diversas emissões? Já, até hoje, as pessoas, em algumas fases, criticam. E a gente tem que pesar as críticas e ver se a crítica, de fato, é válida ou se não é válida. Qual foi a pior crítica que fizeram pra você nesses quase 30 anos de televisão? E qual o nome do veículo e o nome da pessoa? Olha, teve, na verdade, o Léo Dias, quando eu comecei... Foi o primeiro que eu pensei. Então, mas veja como é interessante isso. Léo Dias não falou da minha vida profissional, falou da minha vida pessoal. Quando eu me separei, eu comecei depois a namorar com o Rodrigo e aí ele falou que eu era amante do Rodrigo. Eu fiquei muito brava, cheguei no ar e falei, olha, não é nada disso. Você não pode falar um negócio desse, porque as famílias, na verdade, nem podem ser colocadas no meio. Ele tem uma filha que era pequena na época. Eu tenho meus filhos, minha mãe, a mãe dele, o pai dele. Então, não é assim. E passou, acho que uns 10 anos depois, eu encontrei com o Léo Dias no ar. E ele pediu desculpas. Ele falou, ah, foi muito inadequado. Naquela época, eu tinha um outro jeito. Então, essa é, acho que, a melhor forma da gente fazer. Alguém falou alguma coisa? Você liga pra pessoa. Ou se aconteceu naquele instante, é uma coisa muito séria, que não é sobre você. É sobre a sua vida pessoal, que envolve outras pessoas que não escolheram a nossa profissão, é você chegar e falar. E aí, com isso, eu criei um elo muito forte com o Léo Dias. De amizade mesmo. E da gente começar... Mas amizade sincera? Não. Porque tem muito famoso aí que, ah, sou amigo do Léo Dias, mas é pra não deixar vazar coisas pessoais e profissionais. Oh, tira aquele vídeo. Não coloca essa nota. É uma amizade verdadeira. É verdadeira. Ele vai na sua casa? Ele já vai na minha casa várias vezes. Eu conheço o Léo Dias, ele é um cara muito bacana. Então, mas o que acontece? Comigo não tem. Ou é verdadeira ou não é. Ou não existe. É, porque comigo, lá em Salvador. Você não é um coleguinha. Entendeu? Eu morei em Salvador, meu avô, quando veio de Portugal, foi pra Salvador. Lá a gente resolve assim, a pessoa fez isso, ela não se redimiu em 10 dias, a gente manda dar um pau nela. Nossa senhora, mas isso não pode, pelo amor de Deus, que tempo é esse? Não, manda dar um cacete. Não, não, eu tô sendo leve. Em lugar que já manda... Nossa senhora. Você acha bonito isso? Nos dias de hoje você fala isso? Bonito eu acho, até porque a pessoa vai ficar machucada, vai ficar horrível. Não, você falar que faz um negócio desse nos dias de hoje... Manda meter o pau. Eu acho que eu vou pensar duas vezes em ser CEO dessa empresa. Não, mas é assim, aqui não tem isso. Eu tô falando... Vou tomar um processo atrás do outro. A minha afemaria. O que ele tem que falar do seu trabalho? Ah, tá. Então vamos partir pra esse lado que é melhor. Agora, ele tinha prova de nada ou não tinha? Foi leviana. Não, não tinha. Você poderia ter processado. Mas o que aconteceu depois? E foi uma época muito difícil, porque é uma época de separação e mais do que isso, de você se readequar em várias coisas, né? Então, chegou pra ele e ele... Porque o que aconteceu? Ele recebeu notícia e ele resolveu dar a notícia. Isso acontece, a gente sabe. Tem gente que gosta de dar o furo, né? É, e acontece sempre. Recebeu a primeira notícia, pra que eu vou deixar o outro dar na frente? Não, se eu tenho o furo, o que faz? Ah, mas aí dá o furo quem quer, pra quem quer, né? Se eu tenho a informação, que eu falo assim, não, eu sou concorrente lá do outro jornalista, do outro fofoqueiro, eu vou ter que dar primeiro essa notícia. Eu prefiro não dar a notícia. Será que ele faz sucesso porque ele vive dando primeiro a notícia? Aí é só perguntando pra ele, né? Então, eu acho que o Léo Dias é o cara mais falado hoje, quando se fala de entretenimento e fofoca, porque muitas vezes ele compra essa briga. Porque ele fala assim, não, se eu tô dando essa nota, eu sei que pode dar problema, mas foi uma fonte... Mas ele mudou muito ao longo desses anos. Mudou, mudou. Mas é uma maturidade. É, mas eu acho que é bem isso. É. E isso eu acho legal. Quem nunca errou, eu acho que quando a gente erra, a situação melhor e única, sinceramente, é você chegar e falar, pô, desculpa. Eu acho que a coisa é mais bonita. Errei, pronto. E tudo bem, ok. Mas lá na minha terra, eu nasci em Salvador, eu vim pra São Paulo criança, minha família. Com quantos anos você veio? Eu vim com 10 anos de idade. Ah, pequenininho, né? E lá, a história do meu avô, do pessoal que eu conheço, assim, ah, não pediu desculpas em 10 dias, uma semana? Mete o cacete. É, essa parte eu já entendi. É melhor a gente pular. É, acho que não precisa violência, né? Não, não pode violência. Tá certo. Agora, como foi, assim, a pior emissora? Você tava falando das pessoas. Qual foi a pior emissora que você trabalhou? Não tem a pior emissora. Ou é melhor? Nós temos. Não tem pior. Tem. Sabe por quê? Cada emissora que eu passei, eu comecei com a Rede Mulher, depois eu fiz uma semana, 10 dias, na Rede Manchete. Vem cá, como é que você trabalhou? Só 10 dias na Manchete? Foi assim. Então você tem que falar que foi a pior emissora. Não, não foi. Até porque ela nem existe mais. Eu fui contratada. Foi assim, eu trabalhei. 10 dias. Eu trabalhei na Rede Mulher. Eu lembro, você começou lá. E aí, eu tive, eu ia ficar 20 dias até a saída de um apresentador, a entrada da outra, e depois eu ia voltar para a Rede Mulher. Foi na época do Clodovil, do Ronaldo Esper? Foi, foi. Aí, isso muitos anos atrás. Aí, fui para a Manchete, nesse meio tempo. A Gazeta me chamou, e aí eu fui para a Gazeta. Então, não teve nenhuma emissora difícil para mim, ruim. Eu acho que cada emissora, depende de cada momento que a gente também está vivendo profissionalmente. Qual é a empresa, não é nem emissora. Eu, por exemplo, quando eu fui para a Record, eu não tinha experiência que eu tenho hoje, de televisão e de profissão. Então, foi difícil, porque eu nunca tinha trabalhado numa emissora grande, e como era a cobrança, a Ana Maria saiu e eu assumi o notch a notch. A sorte é que não tinha internet, porque naquela época, se fosse hoje, talvez eu tivesse sido cancelada. Imagine. Você liga a televisão na sexta-feira, tá a Ana Maria Braga. Liga na segunda, tá uma pessoa que você nunca nem viu, porque eu só passava em São Paulo. Você cometeu muitos erros, gafes, engraçadas? Eu acho que gafes e erros eu cometo até hoje. Mas isso que é legal, isso viraliza hoje. Então, mas uma vez que você faz programa ao vivo, todo dia tem uma, hoje mesmo, aconteceu um ponte no programa. Cítia. Então, Cítia. Então, vou te conhecer, Cítia. Um beijo para a Cítia. As chagas, viu aqui. Então, hoje, a gente estava falando, eu nem sei, ah, começou o assunto, a gente estava falando de uma notícia séria, que tinha, sei lá em que estabelecimento comercial, tinha aquela máquina de passar cartão, e na hora que o rapaz foi passar o cartão, a máquina explodiu. Menino, parecia coisa do além. O negócio começou a sair fogo pela frente, e era sério. Eu já vi celular, mas máquina de pagar crédito, débito, não. Eu nunca tinha visto. Saiu fumaça de um lado, fumaça do outro, ficou um fumacê. Parecia brincadeira. E sabe aquelas pegadinhas? Sim. Do pânico e de tanta gente. Aí, a gente mostrando o vídeo, e depois explodiu. O rapaz veio com uma vassoura e puxou a maquininha e tirou da bancada e ficou com a marca da maquininha. E a gente estava mais gente, não sabia que te pegava fogo desse jeito. Será que ligaram na fonte errada para carregar? Sei lá, uma coisa assim. A gente estava com o doutor Francisco Gomes, que é advogado, a gente estava com a doutora Rose, que é psicóloga e sexóloga, com o Matheus Baldi e com o Alex Sampaio. E eu lá. Virou a doutora Rose e falou assim, ah, mas sabe que tem que tomar cuidado com tudo que tem na... Você coloca na tomada e você usa. Você tem bateria e você coloca na tomada e usa. Está carregando enquanto usa. É celular que explode? Eu falei, você não sabe. Para quê, né? Ela falou, você não sabe o que acontece. Esses dias eu fiquei sabendo, ela disse, que tinha uma pessoa usando um vibrador. E o vibrador, te juro, estava no ar, era ao vivo. E o vibrador era ligado na tomada. O cara morreu eletrocutado. A gente começou a rir. E eu falei, cara, mas o problema não é morrer eletrocutado. É se você chegar no céu e explicar para todo mundo que está ali. Dizem que são os parentes que vão receber a gente, né? Ai, depende de uns, eu nem quero saber. Aí sabe o que ela fica? Eu falei, o pior é você contar a história do porquê que tu morreu, né? Não, e olha... E como que tu chegou lá? Porque você chega de algum jeito que você morreu. E já dá para saber onde estava esse vibrador. Ele é eletrocutado. Então foi isso que o doutor Francisco disse. E daí foi ladeira abaixo. Quando a gente viu, o negócio estava complexo. Passou para a partilha de bens. Se esses brinquedinhos você coloca na partilha. Se você deixa no testamento. Quanto custa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Foi uns 10, 15 minutos. Rindo. Rindo sem parar. E eu achei que eu fosse ter umas 5. Você já levou a Kátia Damasceno, sexóloga terapia? Claro, já. Aquela já veio aqui também. Menino, ela é ótima. Trouxe vários vibradores. Ela trouxe o batonzinho? O batonzinho. Que é um robozinho? Ela trouxe um que dava para bater clara em neve. Você nem precisa ficar assim. Joga ali e fica batendo lá. Basicamente isso. Eu sei que tudo isso saiu no programa. E é legal um programa à tarde ter um papo desse. Pode ter? Mas pode ter? Não, deve ter. É, à tarde pode falar disso? Claro que pode. Ah, eu não sabia. Eu acho que o quanto mais natural, melhor. Se é uma coisa natural da vida, sexo é natural. Para quem não quer fazer, não faça. Mas se é natural, é natural. A avó de um amigo meu chegou no sex shop. Chegou e ela comprou? Ela chegou assim, ó. Moço, só tem vibrador. Três velocidades. Falou, tem. A senhora quer comprar? Não. Só quero saber onde é que desliga essa porra. Mas é aquele ajustado na calcinha? É, tem um que a mulher usa, né? E que tem um... Não, não é nada disso, não. A moça ganhou, colocou lá na calcinha e estava com controle remoto. E o namorado voltou do outro lado da mesa. E aí ele falou assim, ah, de vez em quando eu vou dar uma ligadinha. Só que ela deixou, ele deixou o controle remoto cair. Tinha uma criança do lado dele que começou a apertar o negócio. E era uma reunião de comercial, super séria. Não dá pra se concentrar. Não dá pra se concentrar. Olha a mente do ser humano, né? Você vê onde vai parar? Então, você imagina, com cinco que gostam de uma bobagem e que não saem de programa ao vivo. Então saem essas coisas, tem coisa que dá errado e a gente conserta e ninguém percebe. Outras percebem e a gente assume que... Já caiu no programa? Então, teve uma vez na Gazeta, a gente tinha na época, lembra dos praticáveis? Que a gente tinha as alturas, assim, os desníveis no palco? Lembro. E eu desci pra fazer o merchan e eu tava com tomara que caia, né? Aí no que eu subi, enroscou o vestido num carapuço. Hoje não pode mais falar tomara que caia, né? Pode. Pode falar? Pô, é meu, eu tô falando de mim, pode. Se eu falar do seu, eu não podia. Mas é verdade que não pode mais falar sobre tomara que caia? Não, pode falar, não pode. Pode, pode falar tomara que caia. Por que que não pode falar tomara que caia? É, não pode. Por que não pode? Porque estão dizendo que o homem tá desejando que aquilo caia. Não, mas eu tô falando de mim mesma. É. O que eu passei, ele tinha um elastiquinho só aqui. Eu falei, vai cair. Aí ou eu caio ou... E aí eu achei melhor eu cair. Eu caí, levantei, foi muito mais digno do que eu ficar com meus peitos aparecendo. É, no horário da tarde. É, em qualquer horário, né? Agora, como é que você vê hoje, já que você faz há muito tempo o programa na TV, como é que você vê o entretenimento de fofoca na televisão? Eu acho que a fofoca faz parte da vida de todo mundo. Você não fofoca? Eu não gosto de fofoca. Já tá mentindo. Não, eu não gosto mesmo. Como é que você gosta? Porque tem aquela pessoa que é fofoqueira... Mas tem tipo de fofoca. Assim, a pessoa te contou um segredo ali, falou assim, olha, não pode contar. Ah, não, isso não. A pessoa deu as costas, assim, escuta só, tem uma fofoca pra te contar, chega mais aqui que a pessoa tá do outro lado da porta. Não, isso não, isso é maldoso. Ah, eu não gosto disso. Eu gosto de fofoca bobinha. Por exemplo, você tá assistindo e fala assim, ah, você viu o que aconteceu hoje? Isso é informação, não é fofoca. Não, deixa de ser uma fofoca, porque você não perguntou pra pessoa se você podia falar. É uma coisa que você assistiu e você testa os seus comentários, isso é uma fofoca. A gente faz fofoca no Melhor da Tarde e a gente sempre fez fofoca em todos os programas, mas a gente escolhe o que vai ser dito e como vai ser dito. Se for pra dizer alguma coisa, pra desprezar a pessoa, pra humilhar a pessoa, falar mal da pessoa ou você falar algo que a pessoa não assumiu, a gente não fala. Fofocar do chefe pode? A gente fofoca do chefe. Com o chefe também pode? Também, a gente fofoca com o chefe. Quem é teu chefe lá na banca? Eu tenho banca. O teu diretor ou seu marido? O Rodrigo também é chefe. O pai dele, eu trabalhei com o pai dele na Record. O Atílio Ricó é maravilhoso. Na época era Atílio Ricó que eu tava falando. É, o grande Atílio Ricó. Mas a gente fofoca com todo mundo, todo mundo faz um pouco de fofoca. É que tem gente que tem fofoca maldita, cruel, aquela que é pra destruir o outro. E esse tipo de fofoca eu sou extremamente contra. Ou você soube de alguma coisa da pessoa, você viu e você vai compartilhar com os outros. Isso a gente não faz. E já teve várias vezes que as pessoas ligam pra gente ou mandam, seja pro Matheus ou qualquer outro fofoqueiro que já passou com a gente, e as pessoas mandam foto e a gente não fala. Mas se o jornalista de fofoca gostasse de fofoca, ele colocaria profissão fofoqueiro. Ele coloca jornalista. Mas são jornalistas, né? Mas deveria colocar fofoqueiro. Mas tem uns que colocam que são fofoqueiros. Quem? Eu nunca vi. Ai, agora você me pegou. Não tem. A mama brusqueta é fofoqueira. Mas ela coloca profissão fofoqueira? Ela colocava, agora eu não sei mais o que ela coloca, né? Alguém já veio tirar satisfação com você depois de você comentar alguma fofoca em algum programa que você fez? Já, já teve gente que ficou brava comigo. Pode citar nomes? Posso, o Zezé. O Zezé de Camargo? É, uns anos atrás que aconteceu. Ele tinha se separado da Zilu e só tava lá no Mulheres. E a Zilu foi no programa e a gente combinou. A Zilu, antes de mais nada, a Zilu falou pra gente. Eu não quero falar nada do meu relacionamento com o Zezé, porque é o pai dos meus filhos. Eu falei, você fica tranquila. E a gente sempre combina isso com quem vai no programa. O que você não quer falar. E a gente segue, porque tem que ser respeitoso. E aí ela falou, eu não quero falar. Eu falei, então relaxa que eu não vou te perguntar. E a gente não, eu não perguntei nada. E ela falou só que o Zezé sempre foi um ótimo pai e vai continuar sendo um ótimo pai pros filhos dela. Só que chegou, aí a fofoca maldita, chegou no ouvido do Zezé na época, isso faz uns 10 anos, que a gente tinha feito uma entrevista com ela e que a gente tinha falado mal dela. E na época, o Beto Rivera, eu tava na Gazeta. O Beto Rivera, o radialista, o locutor, né? O Beto Rivera, que na verdade é o diretor da Rádio Gazeta, sempre foi. E aí ele falou assim, olha, Kátia, o Zezé tá bravo com você. Eu falei, por que tá bravo comigo? Ah, tá bravo que você falou dele. Eu falei, não falei nada. Falei, faz o seguinte. Eu tentei mandar mensagem pra ele, não respondeu, liguei, ele não atendeu. Falei, relaxa. Quando ele vier aqui na rádio, você me avisa, eu subo e eu venho conversar com ele. Aí o Beto me falou, olha, semana que vem, às 6 horas, o Zezé vai estar com a gente. Ele vai participar de um quadro da rádio. Eu falei, então eu vou estar aí. E eu fui pra lá. Acabei o programa, eu fui direto lá pra rádio e fiquei esperando. Gazeta, EVM. É, a primeira do seu dial. Aí, 88,1. Aí, viu só? Quando eu cheguei lá, o Zezé tava lá. E ele brinca, ele me chamou de Catião. Olha o Catião, o que você tá fazendo aqui? Ele veio falar com você. Ele falou, ah, não quero falar com você. Eu falei, mas eu quero. Você diz, tá bravo comigo. A gente não falou nada. Se você quiser, eu te mando a entrevista. Toma cuidado com o que você ouve, o que as pessoas falam. Ou me pergunte. Me pergunte. Se você ficar chateado que eu te falei alguma coisa, você fala assim, você disse isso de mim? Por que você diz? Diga e me pergunta. Mas eu não fiz nada disso. Ele fala, ah, mas eu ainda tô magoada, eu entendo, mas eu não quero conversar. Eu falei, não tem problema. Depois a gente se encontrou outras vezes e tudo bem. Então, a gente tem que fazer isso. Se eu podia ficar quieta e falar assim, ah, é o problema dele. Mas pra quê? Se a pessoa ficou chateada e não foi o que aconteceu, eu tenho que ir lá esclarecer. Assim como eu esclareci com o Léo Dias, quando eu achei que foi injusto e foi, se a pessoa achou que foi injusto, eu tenho que ir lá, se eu tô na minha ideia, eu falo assim, não, foi assim. Se você quiser, eu te mando. E nem ela falou de você. E a gente se encontrou algumas outras vezes e foi super tranquilo, foi de boa. Então, a gente precisa fazer isso. Se a gente não, entendeu? Se você ficar chateado, liga pra pessoa e fala. Até imagina o que o Zezé fez quando ele te viu. O quê? Ari, até quando você vai falar da minha vida? Ah, se ele tivesse feito isso, eu tinha cantado junto e eu canto super mal. Ah, mas eu gosto muito dele. E curto isso. As pessoas têm que falar mesmo tão bravas. Você tá certa. E você é aquela que compra a sua opinião. Eu? Você não gosta de deixar nada pela metade. Se ele quiser me perdoar, me perdoa. Se ele não quiser, é a vida que segue. Ah, mas a minha parte eu fiz. Exatamente. E é isso que a gente tem que fazer. Ele perdoou? Perdoou, perdoou. Não guardou rancor? Não guardou rancor, não. Não é bom, não. Eu guardo o segredo, guardo o dinheiro. Ah, dinheiro eu não tenho muito pra guardar. Rancor é o copo de veneno que você toma, não é, pessoa? É verdade. Faz mal pra você, não. Faz mal pra você. É verdade. Não é verdade? Tá bem a cadeira aí? Tá bem, é porque essa cadeira aqui, ela já, a rodinha... Quer tocar com a minha minha? Não, não, não. Convidado aqui é o mais importante neste momento da entrevista. Mas você não é o herdeiro? Eu sou herdeiro. Já pedi pra trocar cadeira várias vezes. É, é? Já pedi. Seu patrimônio é... Aí eu não falo. Não falo. Não falo e nem pedi pra sair na revista Forbes. Ah, não? Porque tem um negócio, você sabe quem é o cara mais rico do planeta? Quem é? Você acha que é quem? Vai mudando. Você acha que é o quê? O Jeff Bezos? Que é o... 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 O Elon Musk? Acho que é você. Não. Não é não? É um shake. Ah, um shake. Esse shake é fera, só que não tá na Forbes. É, então. Se juntar a riqueza do Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, PJ Neto, não dá a metade da metade desse shake. Então, esperto ele de ficar quieto, né? Isso porque você não conheceu o shake da Luciana Gementes. Ah, isso eu já conheci, mas ajudei a emagrecer, é uma beleza. Não vou fazer mexão não, porque a gente tá aqui, né? Vou falar dos seus produtos daqui a pouco. Tá bom, tá bom. Cátia, se eu falar, por exemplo, que o Cleis, o rapaz que trabalha aqui no TI, gosta de assistir X-Video durante o almoço, você, primeira pergunta, A, ouve a fofoca e me ajuda a espalhar. Não. B, procura saber se é verdade ou C, pratica uma demissão humanizada com ele, com o Cleiton do TI. Não, a D, nenhuma das anteriores. A D, a D você inventou agora. Sim. Você não acha legal. Não. Tá bom. Pragmática. Você já foi demitida? Eu já fui demitida. Como é que foi essa demissão? Foi da Rede Record. Como é que chegaram? Foi o pastor que chegou? Não, na verdade... Minha amiga, meu amigo, nesse momento... Não, na verdade eu não fui demitida, mas praticamente eu fui, porque não teve renovação de contrato, então não deixa de ser um tipo de demissão. Não, renovação de contrato não é ser demitida. Não, mas pera um pouquinho, mas eu tava no ar, e aí eu fico um tempo fora do ar, ainda valendo o contrato. Mas você sabe que foi um dos momentos mais difíceis, mas mais importantes da minha vida. Foi ótimo aquilo pra mim. Por quê? Porque você começa a ver onde que você também agiu de uma forma que você devia ter agido diferente. Mas você se culpou por isso? Não, não é culpa não. Culpa é outra coisa. Eu faço alta análise do que as coisas acontecem comigo. Isso é bom. E se eu... Qual a minha participação nisso? Teve alguma participação? Onde que eu podia ter feito de uma coisa errada? E aí eu comecei a pensar, e alguns momentos ali me disseram algumas coisas que hoje eu levo pra minha vida, do tipo. Mas na hora você queria que se ferrasse, né? Não, não queria não. Você era muito jovem. Não, mas não queria não. Você é uma pessoa muito boa. Não, eu não sou nada boa, não. Você é ruim? Não, nem ruim nem boa. Eu sou justa. E aí... O Roberto? Deve ser mais justo que eu, né? Porque tem isso no sobrenome. Mas eu acho que aconteceram algumas coisas e algumas coisas me eram ditas na época e eu não tinha maturidade pra enxergar. Então eu sou 880. Justo. Ou é justo ou é injusto. Não existe... Não existe meio tempo. Você é uma mulher quente. Então. Só que eu... Ou frio ou quente, nem morno pra você. Não, não. Morno pra mim tá quentinho, tá gostoso, não tá legal. Tem que ser uma coisa, tem que ser outra. Só que eu percebi. Eu percebi que eu deixei coisas importantes passarem, porque eu não falei o que eu via. E quando eu falei, eu falei do jeito errado. E na hora errada. Sabe o tipo de coisa que você... Por que que eu falei isso? Eu devia ter dito isso antes. Ou por que que eu não disse isso que eu devia ter... É porque isso acontece que muita gente... Poxa, eu sentei com ele e tive a oportunidade de falar aquilo. E não falei. Por que que eu não falei? Então. E isso foi muito bom pra minha vida. Eu aprendi a levar pra minha vida tanto pessoal como profissional. Então se eu acho alguma coisa da pessoa, eu falo. E eu tenho agora um limiar de briga por justiça diferente do que eu tinha. Se eu olhava... Como você falou que era um menino que você deu aquelas opções... O Clayson do TI. Então, por exemplo. Se eu fizesse uma sacanagem com o Clayson do TI, eu ficava possuída. Ia lá, brigava com todo mundo. Você toma as dores. Eu tomava as dores. Hoje eu tomo as dores, mas... Quer tomar alguma coisa? Tenho whisky. Não, eu não bebo nada. Não bebe nada? Não, não bebo. Fica à vontade. E hoje eu tomo as dores. Mas eu acho de uma forma mais sábia. Sem ir pros extremos. Mas isso é experiência, maturidade. Não, por isso que eu disse que foi muito bom pra mim. Por isso que você faz sucesso. E tá tanto tempo na televisão. Porque você tem essa autoanálise e você olha sempre pro retrovisor, não vendo o seu fracasso feito como um aprendizado. E tem que ser, né? Não é? Mas muitas pessoas não. Elas fazem sucesso com um programa na TV, ou fazem sucesso com uma música, ou fazem sucesso com um projeto. Elas acham que estão calejadas, que estão preparadas. E não é assim. Ah, mas a gente nunca pode achar que onde você está vai se manter pra cena. Mas tem gente que acha. Ah, mas aí toma um tom. E tem gente também que não larga o osso. Ah, também. Que não se arrisca. Você tá indireta pra alguém? Não, não tô falando de você. Não, não tô falando de mim. Você falou que é uma pessoa que gosta de se modificar. Você lembra? Você falou no começo. Eu vou me modificando. Você se joga? Eu me jogo. Você não gosta de zona de conforto? Não, não gosto não. Eu também não gosto. Tá quentinho, tá gostoso, vai dar problema lá na frente. É. Você tem que estar sempre se motivando e acho que a automotivação... E se adaptando. E se readaptando. Porque cada empresa vai ter uma política. E mais, né? Ah, mas na emissora A era assim. Mas na B é assim. Mas não só isso. O orçamento aqui é maior. Naquela foi menor. A comunicação hoje em dia é completamente diferente do que ela era 5 anos atrás, 10 e 15 anos atrás. Você consegue separar e dizer pra mim, por exemplo, há 10 anos, como é que era a comunicação? Há 10 anos atrás a gente podia fazer algumas brincadeiras que hoje a gente não pode de jeito nenhum porque a gente hoje aprendeu que é inadequado. O politicamente correto? Não, não é o politicamente correto. O incorreto. O incorreto pra mim, às vezes, é usado de uma forma meio chata. Vou explicar por quê. Ou é... Hoje a gente vê o que parecia ser uma grande brincadeira e uma forma de até alguns programas de humor brincarem. A gente hoje enxerga que era desrespeitoso pra algumas pessoas. As pessoas se sentiam desrespeitadas. E a gente não tinha esse parâmetro. Não tinha essa medida que a gente tem hoje. Isso é importante. Mas é a cultura do país também, né? É a cultura do país que era daquele jeito. Então também não era um erro maldoso. Será que era ou é ainda? E as pessoas não fazem mais da televisão, mas fazem grupos de WhatsApp, grupos da internet. Eu acho que muitos fazem grupos de WhatsApp. Mas se você não assimila aquilo e não entende aquilo como sendo... Por que que era errado? Exemplo. A gente punha nos programas algumas brincadeiras que a gente não pode pôr hoje. Exemplo. Rico, pobre. Fulano de tal que é famoso. Se ele fosse rico, é assim. Como ele é rico, é assim. Se fosse pobre, é assim. Você é riquíssimo e é assim. Se você fosse pobre, como seria? Então, assim, todo pobre tem que ser... Quem não tem uma condição financeira favorável, ele tem que ser de um jeito específico. É cruel isso. Antigamente a piada era essa. Era brincadeira. Todo mundo ria. Todo mundo ria. Até as pessoas pobres riam, né? Todo mundo ria. Independente da classe social. Agora, quem foi que modificou o humor no Brasil? Quando é que isso começou? Essa, vamos dizer, mudança? De cinco, dez anos pra trás? É isso? Eu acho que de uns cinco anos pra cá mais ainda. Mas as pessoas mudaram porque quiseram mudar ou com medo de retaliações ou de processo? Porque a gente tá aprendendo quão importante é a gente mudar. Eu acho que hoje a gente tem uma abertura muito maior pra gente falar dessas coisas de um jeito mais direto. Então, por exemplo, o etarismo. Quando a gente fala que muitas vezes, muitas empresas, independente do tipo de empresa, demitem as pessoas porque elas estão acima da idade que eles julgam ser a ideal, você tá falando de um preconceito gigante. Você tem que justamente colocar as pessoas pela função dela e capacidade dela, independente da idade que tenha. Pode ter uma pessoa de 20 anos com uma capacidade gigante, como a gente divide muito isso é importante. A gente aprende muito com eles, mais jovens. E eles aprendem com a maturidade que a gente adquiriu. E nos ensinam também a forma, hoje, correta da gente se posicionar. A forma de se falar. Eu aprendi bastante e faz o quê? De uns três anos pra cá, eu modifiquei muito. Eu vou repensando. Cara, é certo do que eu vou dizer? Será que alguém vai se ofender? E não é porque achar... Você pensa muito antes de falar no ao vivo? Não, eu não penso mais. Mas de início eu pensava. Nesses três anos atrás, eu passei por um ajuste da gente aprender o que é certo e o que é errado. A forma correta de se dizer. Antigamente a gente falava o quê? Ah, o índio. Não. O indígena. O índio. Mas nós aprendemos na escola isso. Então. Mas por isso que a gente tem que modificar. Por isso que, às vezes, as pessoas têm que ter paciência. Principalmente com quem já está com isso mais, parece que, enraizado. Que a pessoa, às vezes, ainda vai continuar errando. Mas vai tentar acertar mais vezes. A nova geração já está consciente disso. Já está. E as próximas gerações vão ter exemplos legais. Como é que você imagina que vai ser, tipo, daqui a 20, 30 anos, a comunicação no Brasil, no mundo? Então, isso me preocupa um pouco, na verdade, você sabe? Não tira um pouco da sua espontaneidade, do que você acredita? Mas eu continuo sendo espontânea. Mas você, às vezes, fala, puta, eu queria falar isso. Eu falo a mesma coisa. Mas, me analisando, o senhor está falando de uma forma correta, sem ninguém se sentir menosprezado, diminuído. Que não é a intenção de ninguém. Porque não é. E talvez, no passado, a gente tenha feito muito isso sem essa intenção também. A maior parte das vezes, 90 e tantos por cento. Mas hoje não cabe mais isso. Então, hoje, um tem que avisar o outro de uma forma, eu acho, tranquila e coerente. Mas tem que falar, olha, você cometeu um erro, aqui não se fala mais isso. Ai, desculpa, é verdade. E a gente se corrige, mesmo no ar, mesmo ao vivo. A Cíntia Chagas veio aqui e falou, não, olha, por exemplo, palavra criado mudo. Ela falou, pode falar, ela explicou o porquê. Sim, pode. Eu nunca mais falei, eu falo mesa de cabeceira. Aliás, eu sempre falei porque eu acho chique. Mesa de cabeceira. Então, eu entendo, eu acho, tudo bem, por mais que fale assim, pode ser dito criado mudo. Mas, se a gente pode usar outro termo, por que não usar? É. Tem coisas que você concorda? Se você não usa a mesa de cabeceira, por que não usar? É igual o machismo, tem que mudar. Porque tem um machismo estrutural, um preconceito que vem... Que faz parte da cultura. Que está arraigado na sociedade. E mais a gente tem que mudar. É, tem que mudar. Mas sem agressividade. As pessoas estão muito extremistas. Você falou de comunicação, como eu acho que vai ser comunicação daqui a uns anos. O que eu acho? A internet, eu adoro internet, eu adoro rede social, eu adoro celular. E acho que a gente não vive mais sem aquilo. Mas tem gente, tem jovem que a gente vê que não consegue, e até crianças, não conseguem se comunicar. Porque só falam com os dedos. Não falam, não tem um diálogo. Casais também fazem isso. Casais. Você vem num restaurante, já está sentado numa mesa. Está o casal e os dois assim. Então, por que você não jantar juntos? Por que não ficam jantando tudo em casa? Um mandando nudes para o outro. Não é nudes. Estão falando com outras coisas. Porque um morre de rir e o outro não ri. Aí você passa uma olhadinha no celular, estão vendo coisas distintas. Eu acho que isso falta, para essa juventude, não digo tudo, dá para generalizar. Continuar no tete a tete, conversando, debatendo. Você tem uma opinião sobre um assunto, eu tenho outra. E a gente, nessa troca, todo mundo sai ganhando. Mas as pessoas... Sai em crescidos. Sei que é um assunto complicado, delicado, mas as pessoas, elas não respeitam mais a opinião do outro. Elas querem ouvir a opinião delas na boca do outro. E isso é ruim. Quando você não respeita, não precisa aceitar a opinião do outro, mas respeitar que somos diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Se não ser nenhum robôs, isso não funciona. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de top term. Que discursão. Top term, tech pics. Você sabe que a Aracy passou pela minha vida... Antes de eu entrar na televisão, quando a gente era criança, a gente morava numa rua que era o fundo da minha casa, dava com o fundo da casa dela. E depois a gente se encontrou na televisão, ela com a empresa e tudo mais. E eu acho que tem pessoas que são pra vida da gente, né? Por vários motivos. E eu acompanhei o crescimento da família toda da Aracy. Isso é muito bom, é gratificante. É como a gente tem que ver tantos empresários no Brasil, né? Que lutam todos os dias. Que lutam todos os dias. Você conviveu muito com a Aracy. Sabe fazer a voz dela? O jeito que ela fala? Mas você sabe que a voz dela... Eu não sei se você... Parece que ela tá com frio, né? Não, olha a voz. É que eu não sei fazer a voz. Mas você sabe que teve uma época, uns bons anos atrás, que ela tava fazendo fonaudióloga porque ela queria mudar a voz. E foi feita uma pesquisa que vende mais os produtos quando a Aracy vende... Eu acho. Porque associa a voz dela. A voz dela... A das clientes também. É. A voz dela já é um produto à parte. Você ouviu a voz dela e você fala... É top 10. É húmega. E às vezes a voz dela e ela se sobressaem mais do que o produto. Sim. Aí tem que ter esse equilíbrio, né? Então ela não fez... Ela faz um tratamento pra saúde vocal, mas não mais pra mudar a voz, pra consertar isso. É só pegar uma bexiga com gazelho, você consegue fazer a voz da Aracy. Nada disso. Não tem nada a ver. Eu adoro Aracy. Eu adoro. Aliás, Aracy, tá convidada a vir aqui com o seu marido, o Volvi. O Volvi, que é um grande gênio também. Eles são, os dois. Os dois são muito bons. São, são ótimos. Agora, qual foi? Ele tava falando de briga. As pessoas gostam disso. De briga? Briga, fofoca, discussão. Já teve muita briga e discussão no trabalho? Sabe o que a gente não tem na nossa produção? Não tem, porque você já mudou muito o elenco, né? Nesse tempo que você trabalhou com o quê? Mama Brusqueta, um bocado de gente, né? A Mama continua com a gente. A Mama voltou? Voltou, faz uns dois anos já. É, tô sabendo bem. É que ela não tá todo dia lá. É, tá certo. Mas aí, já discutiu com algum colega de elenco, profissão? Então, assim, não existem discussões. Existem situações que você fala, não gostei do que você fez. Com a Mama mesmo aconteceu uma vez. E acontece isso no dia a dia, mas não é discussão. Falar assim, ó, não curti o que você disse. Pode não ter sido a intenção, mas não foi legal. Se você, eu podia ter te respondido de uma forma que não ia ficar legal pra você. Então, vamos controlar isso. Isso é um ajuste. Não deixa de ser um casamento. Com a Mirê, ela, você não... Ah, você não é... É, desculpa. Não, é a minha mulher, a Patrícia. A Patrícia, é verdade, desculpa. Mirê, ela é a menina que trabalha lá em casa. É, eu troquei o nome. Com a Patrícia, você não tem os ajustes? Tenho. Eu e o Rodrigo, a gente tem os ajustes. A gente se ajusta bem. É, então. A gente se ajusta bem, mas às vezes se ajusta, se ajusta. É, mas tem que ter o equilíbrio. É, e na profissão... Agora é ruim quando a pessoa tem labirintite, ela não consegue ter que... É, aí fica bem enjoada. É muito complicado. Mas a gente tem no dia a dia. Todos os dias tem uma coisa ou outra com alguém. Mas não é discussão. Briga a gente não tem nem na produção. Tem uma questão hormonal também? Então, eu não sei, porque eu não menstruo há 19 anos. É mesmo? Então, eu interrompi a menstruação com o médico. Eu não sabia dessa. Você nunca falou isso em nenhuma entrevista. Não sabia? Não sabia. É, eu não queria... Eu tive filhos com 17 anos. Muito jovem. 17 pra 18, o Tiago primeiro e o Filipe com 23. Então, eu não queria mais. E eu tinha... Era uma tensão. Falar que eu sou irritada, que eu ficava irritada, é redundância. Porque, né, eu sou irritada mesmo. Eu não vejo você irritada. Eu sou acelerada. Deixa eu perguntar pro seu marido ali. Ela é irritada? Eu sou caliente. Sabe caliente. Homem sábio, viu? Sabe cavalo pra frente? Sabe o que é cavalo pra frente? Eu sei. Cavalo pra frente, pra você que não sabe, assim, é um cavalo que na hora que ele tá parado, ele fica batendo a patinha assim, porque ele não quer ficar parado. Ele quer andar, ele quer se movimentar. Só pra fazer a sonoplastia. Mas tudo bem. E aí, eu sou assim, eu não consigo ficar estagnada numa coisa. Tá certo. Então, nisso, eu mais jovem, eu acabei decidindo que eu não queria mais engravidar. Então, eu ia e o meu médico me acompanha. Eu não dou o tempo da pílula de uma semana. Ana, então eu emendo uma cartela na outra, então eu não menstruo. Faço os exames. Então, meu endometro, que é a parede que reveste o útero, é fininha, é controlada. O útero fica pequenininho. Eu não queria mais engravidar. Então, pra mim, é ótimo. É. Algumas mulheres não conseguem engravidar porque tem endometriose. É, então, que é um problema muito sério. Exatamente. É verdade. Então, eu não tinha isso. Mas eu acho que a gente aprende a se controlar também. Com certeza. Nem tudo que eu tô achando naquele momento, eu tenho que falar naquele momento. Mas já brigou com a equipe, já ficou chateada? Não, hoje mesmo eu falei, poxa, pelo amor de Deus, vocês deixaram no final do programa todo o retorno no meu ponto. Aí não dá pra falar. Eu ouvi a voz de todo mundo, mas do diretor... Aí quando dá aquele reverb, aquele eco, aquele delay? Então, também. Eu falei, ó, controla aí. Mas isso não é uma discussão. Ou seja, você fala, ó, vê quem que deixou tudo aberto. Então, isso acontece todos os dias. O teu marido, o Rodrigo, ele é o diretor, então deixa ele dar essa chamada ali, ó. Não, não, mas eu que falei, porque ele não sabia, né, que tava acontecendo isso. Então, eu tirava o ponto, punha, tirava o ponto e punha, porque enquanto eu ouvia a voz dele de fundinho, eu apertava pra poder ouvir melhor. O seu programa, o Melhor da Tarde, ele aborda diversas polêmicas, não é verdade? Aborda vários assuntos. É, lógico, mas polêmica que dá audiência. Por isso, meu departamento aqui de pesquisa e desenvolvimento selecionou algumas pra você comentar. Tá bom, quais? Podemos? Podemos. Por exemplo, Ana Ríkma e o ex-marido, que agora está, né, ela tá com o Edu Guedes. O que é que você achou dessa reviravolta? Parece roteiro de novela das nove, né? Sabe o que eu acho bonito? Ah. Porque eu acho que isso faz com que as mulheres, principalmente, percebam que o fim de um relacionamento não quer dizer que ele não deu certo. Ele deu certo por aquele tempo. Durante 25 anos. Que é muito tempo. E o que, de fato, acontecia, só os dois podem dizer, ter certeza. Agora, o que eu acho legal é que ela estava mesmo assim aberta pra um relacionamento, um novo relacionamento. As mulheres, às vezes, se bloqueiam por causa de um relacionamento que não deu certo e não querem um novo relacionamento. E a Ana Ríkma fez isso muito bem. Assim, no tempo certo também o Alexandre vai fazer e pro Edu Guedes também. Não foi nada diferente. Eu acho legal isso. Eu acho que, olhando pra vida, muitas vezes, de um famoso, as pessoas começam a ver o quanto que elas também têm o direito de querer ser feliz. Legal, legal. Eu conheço a Ana Ríkma também. Aliás, está convidada a Ana Ríkma e o Edu Guedes. Está convidada, se quiser vir aqui também. O Alexandre Correia. Mas você me deu uma ideia agora. Hoje em dia dos namorados, aqui do Festa da Firma Podcast, podemos trazer este casal. Ana Ríkma e Edu Guedes. Ah, tá. Eu achei que você fosse trazer o ex. Não mistura os ex que não dá certo. Não, não. Nossa, você me dá até calor de pensar. Ex é igual a junk food, aquele sanduíche. Você sabe que não pode, mas de vez em quando você come. Ah, não. Isso você. Eu não, não. Pra mim isso é bem de gesto. Não, vou falar uma frase do PJ. Ex. Voltar pro ex é como tomar banho e colocar a mesma roupa. Suja. É verdade. Gostou dessa? Gostei, foi perfeito. PJ Neto vai estar no meu livro. Ah, eu vou comprar. Frases do século XXI. Ah, tá bom. Paulo Jorge Almeida Neto. Tá bom, ótimo. Expulsão da Wanessa Camargo no BBB. Descorra. Não é Wanessa. Wanessa é com W. É Wanessa. Faz parte do alfabeto anglo-saxão. Wanessa. Então, mas eu acho que foi uma polêmica tão absurda isso e tão importante. As regras têm que ser claras, concorda? A regra do reality não é que você não pode bater no outro. Não fala com que força, intensidade ou de que forma. Quando ela estava brincando com as meninas do quarto e o Davi estava deitado dormindo, ela foi pulando e sem querer bateu a mão no pé dele e pediu desculpa. Ele foi e reclamou. Ela me agrediu e estava dentro das regras. Se alguém reclamasse que foi agredido por um toque que você deu, você será expulsa. Ela foi expulsa por isso. Em outras ocasiões, teve outras situações também. Que, por exemplo... Olhei aqui sem querer. Puxa, eu vi. Até perdi a linha de raciocínio. Em outras situações... Outras situações... Desculpe. Não, relaxa. A gente tem, por exemplo, o Davi com o MC Bean. E eles ficaram cara a cara. Ali merecia a expulsão, você não acha? Eu acho que não, sabe por quê? Porque nenhum dos dois reclamou que teve agressão e pediu expulsão. Você acha que eles olharam o protocolo, a regra? A gente... Então... Nem todo mundo vai ler aquela bíblia do BBB. Esse é o problema. Se você assina um negócio sem ler, vai dar problema. Big Brother Brasil, bíblia. Tem uma bíblia lá. É uma bíblia. Tem que ser uma bíblia mesmo. Tem que ser muita coisa. E dali, se um dos dois tivesse reclamado que o outro agrediu, aí se teria sido expulso. Porque é o que você se sente. É. É isso que faz... Se você ir lá e... Ou foi uma coisa absurda que você empurrou o rosto do outro, ou você bateu e todo mundo viu. Mas se você sentiu agredido, porque o outro ficou aqui e isso não deixa de ser uma agressão e encostou em você, por menos que tenha sido, você podia ter... O MC BIM podia ter ido lá e falado assim, olha, o Davi me agrediu. Ele não fez isso. Eu acho uma bobagem esse negócio de querer homem ficar medindo força com o outro, tete a tete, nariz, nariz. Você iria pra um reality? Eu não. Eu não preciso. Eu sou herdeiro, né? Não, mas não é pra ganhar nada. Pra que que eu vou? Você podia ir, porque você quer fazer, na verdade, uma autoanálise. Você sabia que o nosso podcast dá mais audiência que o BBB? Não, tudo bem, mas não é disso que eu tô falando. Eu não dá. Por que que eu vou lá pro BBB? É autoanálise. Eu, PJ Neto, herdeiro, 10 mil funcionários. Ah, você tem 10 mil funcionários? É, é uma holding. É. Independente de você ficar aqui ou não, eu vou te levar lá no nosso prédio, na nossa sede, aqui na Faria Lima, prédio da Baleia. Ah, eu sei, eu sei onde é. Maravilhoso. Tem esse rico que adora aparecer, né? A pessoa é rica, poderosa, bilionária, mas ele quer ser popular. Aí ele paga o horário na televisão, quer comprar o horário pra aparecer, porque além de ser rico, ele quer ser popular, quer ser famoso. Mas você acha isso ruim? Não, mas se você é bilionário, eu tô fazendo esse podcast aqui porque eu tô entrevistando uma pessoa pra estar no meu lugar. Eu sei, eu tô aqui por isso. Mas eu não fico aparecendo. Eu saio daqui, pego meu helicóptero, vou fazer as minhas coisas, vou pra casa. Você faz o quê depois que você sai daqui? Eu vou pra casa da Patrícia, que é a minha esposa, né? A gente mora em casa separada agora. Ah, por quê? Tem uma discussão boba. E aí eu tenho um apartamento aqui nos jardins, eu já comprei, né? Mas ela mora no mesmo prédio que você? Ela mora no mesmo prédio. Eu comprei a cobertura, uma cobertura modesta. E aí eu tenho o apartamento de baixo. Então, quando a gente briga, ela dorme na cobertura, porque eu sou um gentleman, e eu dormo no de baixo. Mas a gente mora junto. Nossa, você deve brigar bastante com a própria cobertura. O segundo casamento, nós temos uma filha linda, a Dudinha, a Maria Eduarda. A gente se dá bem, um casamento moderno. É, casamento aberto? Moderno. Aberto. Às vezes, bem aberto. Mas a gente se dá bem. Pra mim, isso nunca daria sorte. Não, a gente tá junto a... Vai fazer 10 anos. Olha, você é quase ruim. Não, não, é 10 anos, vai fazer 10 anos. E 10 anos é boda de... Ah, eu sou péssima nessas coisas. Lembra a minha boda de estânio? Uma coisa, eu tenho que lembrar. E a gente tem uma filha de 7 anos que é maravilhosa. Ah, que linda, né? No primeiro eu fiquei um tempão aí, tenho dois filhos já. Um com 20, aqui é o Enzo e a Giovana tá com 18. Olha, que legal. Mas o casamento me deu muito melhor com a minha ex-mulher do que com a atual. Você quer acabar com... Você quer deixar seu segundo relacionamento como sendo o último? Ah, me dou bem. O quê? O homem que é sábio. Atenção, vou falar pra você que você adora brigar com a ex-mulher. Trate bem a sua ex-mulher. Porque ela é mãe dos seus filhos. E esse elo nunca vai acabar. E a atual, que é mãe da sua filha? Eu vou chegar lá. Trate bem pra ter um bom relacionamento com ela. E socialmente, quando encontrar, ter um bom relacionamento com a atual. Agora você vai ficar medindo força, quem manda. Quem bate mais aí, quem é que sofre? A família. As famílias. Entendeu? Eu entendi, mas por que a segunda esposa você não trata tão bem com a sua filha? Eu não falei que tem que tratar a esposa, mas eu tô falando que eu... Você falou que você se dá melhor com a ex. Me dou melhor. Por quê? Porque eu tô convivendo todo dia com a atual. Você entendeu? E aí o que é que eu faço? Eu pago a pensão. Eu acho que essa tua atual vai virar ex. Presta atenção. Eu pago a pensão em dia. Eu pago a faculdade do Enzo. Ele é DJ. Pago a faculdade da Giovana. Estudo na FAP. Ah, é cara. Ela tá fazendo direito e é influenciadora. Linda. Que legal. E o Enzo, assim como o filho do Ronaldo, o fenômeno, também gosta de tocar DJ. Ah, que legal. Abriu o show do Alok. Abriu o show do Alok? Abriu o show do Alok com o Enzo. É mesmo? É. Enzo é maravilhoso. Mas aí vamos voltar a falar de você, que a entrevista é com você. Ah, tudo bem. Eu dou bem com todas as mulheres. Ah, isso é bom. Se a mulher não faria tanto sucesso. A gente precisa ter uma pessoa... Tem que ser uma troca. Uma troca. Exatamente. Tem que ganhar menos que o homem. É a licença maternidade? Olha, na verdade... Qual o grande problema? Na verdade, ninguém alega nada. Porque se você alega alguma coisa, você abre uma discussão e muitos não querem saber de discussão nenhuma. Eu acho que é uma batalha que a gente tem que lutar pra vencer todos os dias. Mas sem essa briga. Eu acho que não vai adiantar brigar. A gente tem que mostrar na competência e você tem que buscar umas novas colocações que você fale, não, agora eu quero X. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter essa sororidade. Eu acho que sororidade tem que ser a base de tudo. Se você não tem empatia, se você não pensa no outro, se você não ajuda o outro. E a gente tem que se unir cada vez mais pra gente conseguir isso. Mas é essa união diária. E eu não preciso conhecer a outra pra que eu ache que eu posso ajudá-la. Eu acho que é isso. Ou outro, né? É. Quem ganha mais, você ou Edu Guedes? Já que você trabalha na mensura. Então, mas... Quem faz mais mexan? Porque você é a rainha do merchandising. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você ganha mais. Mas é assim, no caso de apresentador, cada um tem um estilo de programa e é PJ. Então cada um faz o seu contrato. Quem dá mais audiência? Depende, porque se a gente falar em audiência... Na televisão, uma coisa, no tribunal é processo, é outra. Não, não, não é disso, não. A gente, quando a gente fala em uma audiência de manhã, se você dá um ponto de manhã, é diferente de você dar um ponto à tarde ou um ponto à noite, por exemplo. É pelo Cher. O número de televisores desligados. O que dá muita encrenca, muitas vezes, que as pessoas veem, ah, fulano de tal, dá mais audiência que ciclano de outro horário. Você tem que se basear na concorrência do mesmo horário. Mas tem cilmeira. Cilmeira... Na mesma emissora? Não, você se dá bem com o Datena, que eu adoro o Datena. Eu me dou bem com o Datena. Ele te adora. Eu me dou bem com a Renata Fan, com o Neto. A Renata Fan é sua fã? Eu não sei se ela é minha fã, mas eu sou fã dela. Eu gosto muito dele, a gente se dá bem. Eu gosto muito dela também. Mas é justamente por isso. Eu acho que não pode ter um comparativo nesse sentido. De salário, de audiência. Não, de nada. Por exemplo, eu lutei por aquilo que eu achei que era bom pra mim e que pra mim era mais válido. Então, por exemplo, eu tenho um X tempo de férias, os outros têm outros tipos. Cada um faz o seu contrato e baseado naquilo que você acha que é importante pra você. Então, tem coisas que o Datena tem menos do que eu, tem coisas que ele tem muito mais do que eu, tem coisas... Porque cada um vê o que é importante pra você. Eu acho que peso e altura não tem mais que você. Porque ele deve ter um metro e noventa. Ele não é tão alto assim. O Datena é alto. Ele tem um metro e oitenta... Três, oitenta e quatro? Ah, por causa de sete centímetros você vai brigar. Nossa. Olha, é mais sete. Tá vendo a mulherada? Ela brinca... Mas veja só, eu tenho um e sessenta e dois e meio, mais sete. Eu tinha quase um e setenta. Olha, ela falou até um meio. Gente, ela brigou por meio. Um, sessenta e dois e meio. E meio. Tá certa. Imagina, eu com mais sete tinha um e mais setenta. Você é uma pessoa sincera e fala tudo. Eu não falo tudo. Eu falo uma parte do que eu acho. Qual é a melhor harmonização? A harmonização facial. A do Stênio Garcia ou da Gretchen? Do Stênio Garcia. Ficou melhor que da Gretchen, você tá dizendo? Eu achei. Tanto é que a própria Gretchen achou que depois ela fez uma correção da harmonização. E agora tá mais harmonioso. O Stênio Garcia tem o quê? Noventa anos? Noventa e um? Ah, o Stênio tem mais ou menos isso. Você gostou da harmonização dele? Ah, eu acho que o primeiro que tem que gostar é a pessoa, né? A mulher dele também. Não, a mulher dele gostar também. Mas antes de o outro gostar, você tem que gostar. Eu gosto muito. E eles que se sentiam muito bem fazendo, né? É porque que acontece. Quem que você acha que ficou melhor? Eu vou te falar com toda a sociedade, olhando aqui para as pessoas, que eu sou sincero também. É, eu tô vendo. Você tem que se precaver antes. Precaver com o quê? Você vai se cuidando antes. Ah, sim, isso é. Para depois fazer uma cirurgia plástica ou uma harmonização. Em algumas pessoas é uma demonização. Aí não tem que chamar o médico, tem que chamar o pastor para desocizar, para tirar o capeta da pessoa. Aquela cara de demônio. Mas no caso é o seguinte. A harmonização, você é o que eles usam, é o ácido hialurônico, um preenchimento lá. Quando a pessoa tá lá e deixa enrugar muito, chega uma certa idade, o que é que ele faz ali? Ele não vai tirar o excesso de pele. Ele vai lá. Ele vai aplicar produto e a pessoa vai ficando com aquela cara de lua no eclipse com o sol. E a televisão, ela aumenta o peso. Nada contra os que pesam acima de 100, arroba. Não, mas eu acho que a pessoa tem que se sentir bem, concordo? Tá, e você tá dizendo que acha que se ele se sentiu bem. Eu acho que ele se sentiu bem. Por exemplo, aquela menina linda, Gabi Martins, fez a harmonização, tirou. É, depois atirou. Lucas Lucco, que é uma pessoa ótima pra você convidar. Ah, eu adoro ele. Adoro. Você tem o contato dele? Não, eu não tenho a produção, tem. Ele é pontual. Ah, vou pegar. Porque eu marcar uma entrevista com ele, é só falar com o empresário e irmão. Ah, que bom. Aí, quer dizer, ele também, se eu não me engano, acho que ele também fez a harmonização e tirou. Ele disse que não se enxergava mais naquele novo rosto. É claro, vai preenchendo os olhos, você não vê mais nada. Você não vê mais nada. É verdade, é tanto que as pessoas se arrependem. Eliezer, que é o rapaz da... Sim, sim, ele mudou bastante. Mudou, mudou. Uma pessoa daquela fez tanta mudança no rosto, se morre, chega no céu, Deus manda voltar. Não é a sua vez. Não te reconheci. Porque mexe muito no rosto. É, então... Eu sou sincero. Então, mas eu acho assim, se você tá se sentindo bem... Eu não trabalho em padaria pra fazer média pra ninguém. É. Eu falo a verdade. Mas assim, se você tá se sentindo bem, o que os outros acham, tudo bem. Agora, é problema dos outros. Mas eu acho que a gente tem que fazer pela gente, não fazendo, achando que as pessoas vão gostar mais de você, ou te achar mais bonito pro que você tem que fazer. Posso pedir perdão a Deus? Pode. Pelo que eu falei? Pode. Mesmo não mudando de opinião? É porque você vai pedir perdão se você não vai mudar de opinião? Porque algumas pessoas... Eu sou uma pessoa assim também, igual você. O quê? Porque você é assim também. Você, ah, será que eu fiz isso? Será que eu deveria ter falado assim? Mas você falou que... Não me arrependo do que fiz. Me arrependo do que eu deixei de fazer. Mas você falou que ia pedir perdão sem achar que errou? Então não ia pedir perdão. Agora, falar em pedir perdão... É verdade que você tem uma oração que você faz? Eu tenho uma oração que eu faço. Então, mas eu tenho uma coisa. Quando eu desejo algo na minha vida, eu traço planos, eu crio metas, e eu vou fixo até eu conseguir aquilo. Vou mudando de caminho? Posso mudar, mas o meu foco continua sendo aquilo. Perfeito. Se não deu certo, eu falo assim, puxa, não deu certo. Ou não era pra ser, ou não tenho capacidade pra isso, ou eu vou mudar a minha estratégia. Eu mudo a estratégia. E a minha oração, eu agradeço... O que oração? Sabe dizer? Eu acho que deve ser umas seis e pouco, mais ou menos. É, agora eu tô perdido, é? Deve ser. Não, não, jamais. Se começa sete, deve ser uma... Deve ser pelo menos sete e cinquenta e sete. Ah, sem problema. Eu já tenho tanto tempo, todo mundo. E a oração que eu faço é uma oração tão simples. Eu agradeço como se já tivesse acontecido aquilo que eu desejo. Você sabe que isso é importante. E eu agradeço, eu sinto aquilo. Eu faço todos os dias. Antes de entrar no ar? Não, eu faço em casa. Na hora que acorda? Ou na hora que eu acordo, ou na hora que eu vou dormir. Perfeito. Ou um ou outro. E eu agradeço o que eu desejo, como se tivesse acontecido. E nessa minha oração, eu coloco como eu me sinto naquela situação. Agradeço a Deus. Ah, obrigada por eu ter atingido o que eu queria, que eu sempre desejei. Por ter trazido pra minha vida pessoas com a mesma vontade, energia e disposição. Perfeito. E agradeço a paz, a felicidade. Eu ponho assim. É uma oração gigante. Já tá memorizada ou você coloca no TP pra ler? Não, não tem TP não. Não tem TP não. E tem oração de proteção do anjo de guarda, tem de limpeza de energias de Miguel Arcanjo. 21 dias seguidos, eu faço e-mail do 21, 21, 21, 21. Eu faço isso. Vai ver que eu... Por isso que você tá 30 anos ou quase... 55. Não, não. Tô falando de profissão. Você tá quase 30 anos de ininterruptamente na TV? Eu fiquei um ano e meio fora da TV. Quando eu saí da Record, eu montei a padaria. Depois eu... Lavava as mãos depois de pegar no dinheiro pra pegar na massa? Nossa. Porque às vezes você não liga. Não, é que faltava um funcionário. Quem era eu. O que você centralizou? Era pra otimizar? Não, é que falta funcionário e aí você, na hora que chega a demanda, você tem que ajudar a fazer. Então eu fazia, montava a torta, fazia o que tinha que precisar fazer. Perfeito, perfeito. Foi ótimo, mas não quero... Você, Cátia, você sofre ou sofreu com alguma inveja de outros apresentadores? Ah, isso todo mundo sofre. Quem você salvaria de comer um pedaço de torta de camarão vencida no refeiro? Leitório da sua empresa. Não, na minha empresa nunca teve torta vencida. Santa Cátia Silene de Miranda. Não, mas pera um pouquinho. Eu nunca venderia nada ruim. Agora, eu salvaria qualquer pessoa, porque as pessoas não fazem nada pra gente. Fazem pra elas mesmas. Você salvaria, por exemplo, a Claudete Troiano. Salva ou você deixa comer a torta? Salvo. Claudete. Mama Brusqueta, salva ou não salva? Ah, salva. A gordinha eu amo demais. Ana Maria Braga, deixa comer, salva ou não salva? Imagina, eu salvo e carrego ela pra lá, pra passar, pra nem correr o risco de passar perto da coisa vencida. Regina Volpato, salva ou não salva? Eu salvo, eu gosto da Regina, sempre gostei dela. João Kleber, salva ou não salva? Eu gosto de João Kleber, para, 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 para. Para, para. Pablo Marçal. Quem? Pablo Marçal. Quem é Pablo Marçal? Legal. Tá bom? Pablo, você acha que tá conhecido pra caramba? Olha só. Cátia Fonseca, apresentadora há quase 30 anos, na televisão brasileira, eu não conheço Pablo Marçal. Joga aí pra mim a foto dele, deixa eu ver quem é. Você não conhece mesmo? Eu sou Pablo Marçal. Se eu estivesse vivo, Clodovio Hernandes. Ah, eu salvaria ele. Olha, por que você me salvaria? A gente se deu muito bem. A gente se deu bem. Quando eu, você me levou, quando você me levou no Mulheres, logo depois eu fui pro Mulheres e você teve um programa solo, seu a noite. Meu amor. Pois sim. Eu tive alguma briga com você. Não teve não. Com a Claudete troiano. Ah, com ela, você fala com ela, eu só posso falar de mim, né? Eu tive também com o Leão Lobo. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o Leão Lobo também, né? Você se deu bem comigo? Eu dei bem com você. Eu não tô sabendo disso, tá? Não tá sabendo nada. E o Boninho? Eu salvaria ele também. Salvaria o Boninho. Eu salvaria também. Você é inteligente, né? Eu não sou inteligente. Porque um dia você pode trabalhar lá também. Não, não é isso não. Porque se a pessoa faz alguma coisa que eu não concordo, eu falo. Olha, o mundo dá volta. Mas por que que eu vou querer que uma pessoa qualquer, enquanto que ela tenha feito, ela come uma torta podre? Vou te falar uma coisa olhando agora nos seus olhos. Fala. Você sabe que você é a pessoa mais preparada caso um dia ocupe lá um horário na Globo. Se a Dona Ana Maria Braga quiser se aposentar. Olha lá, tem Eliana agora lá na Globo, tá vendo? Eliana vai fazer o quê? Programa pra criança? Eu vou saber. Não, acho que pra criança não é, né? Mas é na Globo ou no GNT? Então. Cante uma música da Eliana. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão. Vamos, Adolula. Dedo mindinho. Não vou não. Foi mesmo, foi. O dedo não voltou mais. Você tem que tomar cuidado quando você canta qualquer coisa. Você é a rainha do Merchandise. Eu já falei aqui. Quero testar aqui o seu improviso. Tá bom. O nome do nosso podcast é Festa da Firma Podcast. Festa da Firma. Toda quarta-feira às 19 horas, conhecido como Sete da Noite. Tá. Tá bom? É um podcast que fala de tudo. De cultura, de treinamento, de empreendedorismo, do mundo corporativo. Então, ó. Eu gostaria que você fizesse pra esta câmera um Merchandise. Já que você é a rainha do Merchandise. Merchandise, chegou uma vez a ter mais de 25, né, Merchandise? A gente tinha na Gazeta uma época 25, 26, 27, 26. Quem tem mais Merchandise, você ou Sônia Abraão? A gente tem programas bem distintos. E a comercialização também de cada emissora é diferente. Então, não é número. Às vezes a gente tem ações que a gente faz. Tem que falar assim, eu tenho mais. Mas eu não vou ficar falando das coisas à toa. Porque a Sônia Abraão não é conhecida como a rainha do Merchandise. Eu conheço o rei do Merchandise que não tá mais na TV, que é o Milton Neves. Ah, querido Milton Neves. Um beijo pra ele. Agora você é a rainha do Merchandise. É. Decorou o que eu falei, né? Festa da firma, toda quarta-feira, 19 horas. Não, não. Você tem que entrar com aquela pegada. Não, calma. Você falou assim, eu decorei. Eu te respondi isso. Ah, tá, tá. Então agora atenção. Vai lá. Três, dois, um. Valeu. Olha, descobri uma forma de você ficar bem informado, se divertir bastante. Quero até aproveitar e compartilhar contigo. Já viu festa da firma, toda quarta-feira, às 19 horas? Você não sabe o que você tá perdendo. Sabe por quê? J.P. Neto lhe traz umas entrevistas fantásticas. Errei nada. É J.P. Neto. É PJ. PJ Neto. É, desculpa. Pode ir de novo. Pode ir de novo. Atenção. Luz. Câmera. Croquete. Vai. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Você quer ficar bem informado, quer se divertir. Descobri. Festa na firma, gente. Toda quarta-feira. Bora. É festa da firma. Da firma. Ah, mas tu é chato, hein? Não, sou exigente. Festa da firma. Atenção, não querendo abusar da sua inteligência, da sua voz, da sua imagem. Atenção. Festa da firma podcast. Tá bom. PJ. Depois eu faço também lá pros seus, se você permitir. Tá bom, vai lá. PJ Neto. Tá bom. Quarta-feira, às 19 horas. Ah, lá. 3, 2, 1. Olha, vou falar pra vocês que eu descobri uma forma de ficar bem informada e me divertir tudo de um jeitinho só. Forma simples, mas super eficiente e inteligente. Sabe por quê? Festa da firma faz justamente isso com a gente. Deixa a gente presa, assistindo, participando, como se você estivesse sentado aqui. Quando a gente fala em PJ Neto, a gente fala numa pessoa brilhante. E vou te falar, quando a gente conhece, a gente gosta mais dele. Sabe por quê? É um herdeiro, mas que sabe valorizar a profissão dos outros e, acima de tudo, a sua função é tirar o melhor de cada, não é convidado, cada pessoa que ele chama pra casa dele. Então, faz o seguinte, fica antenado e marca na agenda. Quarta, às 19 horas. Festa da firma. Não perca, não. Vou te aplaudir de pé. Agora, para retribuir, eu poderia fazer um merchan pra você? Pode, deve. Do melhor da tarde? Vamos. Segunda, sexta, que horas? 14 e 30. Tá bom. Olá, PJ Neto falando pra você. Olha, quer ficar bem informado? Liga na Band. 14 e 30, duas e meia da tarde. Você vai ter o melhor da tarde. Com informação, notícia, fofoca, tudo. Tudo que você quiser. Ah, e as melhores receitas, a melhor culinária, a melhor gastronomia e o melhor de tudo. A melhor apresentadora da televisão brasileira. Cátia Fonseca. Se liga, de segunda a sexta, às duas e meia da tarde, na Band. Arrasou! Obrigado, querida. Olha, da toa que você é um herdeiro dos seus. Ah, e eu herdei também a genética do meu avô. Meu avô, ele trabalhou também de mascate, camelô. Ah, é? Com proviso. Olha, fantástico. Tinha a quarta série. Olha. Mas era comunicação nata. Então, você vê. Ele não tinha a ver artística, tinha varizes. Era mais ou menos como o Silvio Santos. Começou como camelô. Muitos empresários começaram como mascate, camelô, né? É, é verdade. É uma coisa nata, né? É verdade. Você nasce com isso. Vamos agora, Cátia, para uma dinâmica. Vamos. Especialmente enviada pelo meu RH. Conhecido também como meu time de vidas. Olha. Antes de mais nada, Cátia. Hum, qual é o... O nome que você daria pra eu trocar. Porque eu tô cansado. Vidas, vidas, né? Tem alguma sugestão pra mim? Pro seu RH? É, que nome você daria? Pro seu RH, eu daria... Gestão Especial. Gestão. Porque é uma gestão que você tem que ter ali de profissionais que vão escolher pessoas capacitadas, portanto, especiais, para as suas habilidades natas. Gestão Especial. Adorei o nome gestão, né? Adorei a sua sugestão. Vamos agora para a dinâmica? Vambora, vai lá. Agora respire. Se concentre, porque tem que pensar muito rápido. Estou concentrado. Você e eu somos dois apresentadores de um programa interno aqui da minha empresa, O Melhor da PJ. E precisamos fazer o merchan dos produtos de banho que vendemos dentro do nosso segmento de hotelaria, a PJ Resort. E só temos, atenção, só temos um sabonete, um shampoo, um pássaro e muita disposição. O que é que temos? Um shampoo, um sabonete, um pássaro e muita disposição. Muito bem. Agora vamos às perguntas. Um colaborador, sabonete, aquele que foge... Sim, sim, escorrega. É, escorrega, das obrigações. Vira sabão na mão do chefe ou espuma no RH? Espuma no RH. Também gostei da sua resposta. E se lançarmos o shampoo Activia, para quem tem merda na cabeça, é uma boa ou não? Ah, acho que o shampoo vai ser pouco, vai ter que ter uma lavagem cerebral. Vai de VAP. Funcionar melhor, né? Olha aí. É, porque os pássaros voam para climas mais quentes no inverno. Porque eles não querem ficar congelados. Não, é porque é mais fácil ir voando do que andando. Sabe essas dinâmicas de emprego? Entendi, essas pegadinhas, né? É, não tem sempre isso. Na bola do julho. Se você tira o foco de uma coisa, é a bola do outro. É verdade, é verdade. Se a PJ Group fosse um imenso programa popular, como você faria para promover os produtos da empresa e produzir muito conteúdo e grana para o meu bolso? Para o seu bolso? Eu engoli um S aqui, não engoli? Não, mas tudo bem. O que eu faço de novo, você entendeu? Eu entendi, eu entendi. O que você faria? Olha, eu acho que programa popular é o que mais a gente precisa ter de uma linguagem fácil. E como você é uma pessoa que tem uma linguagem fácil, mesmo sendo herdeiro e muito culto, era só você seguir a mesma forma que você faz o programa para você fazer a venda e eu te ajudaria nisso. E produtos de qualidade a um preço muito bom. Juntar qualidade e preço que todo mundo pode pagar e que cabe o produto no seu bolso. Isso é importante. Gostei, viu? Gostei muito. Gostou? Agora, eu quero que você me diga, Kátia, quem será Kátia Silene Miranda daqui a 10 anos? Ah, boa pergunta. Eu tenho planos daqui 5, 10, 15, 20 anos. Está parcelando assim um consórcio? Eu faço, eu tenho metas a curto, médio e longo prazo. E eu tenho sonhos que eu quero realizar nesse processo e alguns um pouquinho mais pra frente, de formas de fazer um programa que eu nunca fiz. De uma forma... Não vai dizer que formato que é, porque senão pode empilhar o formato. Não fala que o teu marido ali vai te matar. Não, e aí eu vou te falar, não é nem só isso. A gente pode fazer o mesmo programa e cada um vai fazer do seu jeito. Então já torna o programa diferente. E tem coisas que eu quero. E coisas que eu conquistei ao longo desses 6 anos que eu estou na Band. E sempre foi um sonho meu e do Rodrigo também. E isso a gente também tem esses sonhos em comum. É engraçado, eu sempre tive, ele sempre teve. A gente, quando começou a ficar juntos, a gente percebeu isso. É a gente estar mais perto sempre com o programa e do público. Então a gente fez programas de Belém do Pará, ao vivo. Ah, esse é muito bom. Programas temáticos, né? Itinerários. É, e a gente dentro do dia a dia do povo mesmo. Então não tinha segurança, não tinha nada. Era todo mundo junto com a gente. E eu quero cada vez ampliar mais isso. E estar com o melhor da tarde, na tarde da Band, mas direto de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E isso a gente tem conseguido fazer. O Rodrigo tem estudado bastante com a engenharia técnica da Band para a gente conseguir estar em qualquer lugar, como a gente fez até o programa de Orlando. A gente fez dois programas de lá de Orlando, com poucas pessoas e conseguindo mostrar o melhor de cada lugar e do nosso jeito. Quando é que vence o seu contrato na Band? Eu renovei agora. São quatro anos. Quatro anos. É igual Copa do Mundo. Eu renovei agora em janeiro. Achei legal essa sua... Você está prospectando, já está olhando na frente, né? É. Muitos sonhos. Sempre. Porque a gente só vai parar de sonhar quando morrer, né? Na sua padaria tinha muitos sonhos? Tinha, mas aqueles sonhos eu não quero mais de volta, não. Aqueles azedaram. Agora, o que é que ninguém sabe sobre a Kátia Fonseca, a mulher de sucesso, que nós vamos saber agora aqui no Festa da Firma Podcast? O que é que a gente não sabe? Eu acho que muita gente não sabe o quanto que... Por mais que pareça que a gente faça um programa leve e solto, e ele é leve e solto, e que a gente parece que está criando as coisas na hora, a gente se dedica muito pesquisando e analisando o nosso público, assim como eu faço nas redes sociais também, para a gente ver o que as pessoas querem ver naquele momento. E como a gente pode oferecer isso de uma forma que a gente leve um pouco de conteúdo também, mas sempre pensando no que as pessoas desejam e o que a gente pode executar para atender o desejo delas. Porque, às vezes, a gente pensa que fazer um programa é fazer como a gente quer. E a gente não faz como a gente quer. A gente faz como as pessoas querem assistir. Por isso que o Melhor da Tarde é um programa móvel. Ele tem um esqueleto um pouco, e a gente vai se moldando conforme a gente vai percebendo que as pessoas vão querendo. E o diretor ali, o seu marido, fica também vendo o Ibope, né? Você sabe aquilo que eleva mais a audiência, o que não é... Mas, às vezes, o elevar a audiência... Porque você faz o programa ao vivo. A gente faz o programa ao vivo. Ao vivo é audiência. Eu estou falando do Ibope, nem existe mais. É, mas a gente sabe o que poderia dar mais audiência. Mas dar audiência e dar conteúdo são coisas distintas. A gente não faz qualquer coisa para dar audiência. Existem algumas épocas que a gente sabe que a gente pode dar menos audiência, mas a gente vai continuar fazendo o que a gente acredita que tem que ser feito. Outros podem fazer o que eles quiserem. A gente aguarda aquele momento passar e a gente volta a fazer a mesma coisa do que as pessoas querem ver com qualidade, com conteúdo. Não é qualquer coisa vale para audiência. Fique tranquila, porque se você renovou por mais quatro anos, é que você está indo muito bem. Sim, nós estamos. Pelo seu talento, carisma, competência. E outra coisa, você tem... Acho que são três coisas importantes, três pilares da televisão. Profissionalismo, audiência e prestígio. Poderia colocar mais outra coisa aqui, que eu inventei agora, que seria a credibilidade. Obrigada. São quatro pilares, peraí. Poderia fazer também cinco. Poderia ficar mais fácil. Para não ficar excluindo o polegar da Helena. É verdade, né? Foi o que eu falei agora? Eu não lembro. Você falou credibilidade... Vai que está quase quebrando. Credibilidade, você falou audiência... Você já não mudou o outro dedo? Ah, tá. Credibilidade, audiência, sucesso, conteúdo e carisma. Você tem todos aqui, né? Obrigada, viu? Estou contratada? Você não falou o salário. Não, é isso que eu... Qual a sua pretensão salarial? Já que você é um herdeiro... Você quer falar em porcentagem, você quer falar em valores? Eu quero em porcentagem. Eu nunca perguntei isso para nenhum entrevistado aqui... Mas se eu vim aqui porque eu quero ser senhor da sua empresa? Então, tá bom. Qual a sua pretensão salarial? A minha pretensão salarial é começar com um salário fixo de 400 mil reais e a cada ano que eu vou fazer a sua empresa crescer 20% do seu faturamento. Você não é boba, não, né, moça? Nada? Você aprendeu alguma coisa lá com o Pablo Massal de empreendedorismo? Com o Justus. Ah, você não é boba, não. Por que você é a pessoa ideal para assumir a vaga de senhor aqui na PJ Group? Porque eu, acima de tudo, vou enxergar as suas necessidades, vou transformar as suas necessidades no meu objetivo e assim como eu traço para a minha vida metas que eu quero a curto, médio e longo prazo, com a sua empresa eu vou fazer a mesma coisa. Kátia, muitíssimo obrigado aqui pela sua presença. Obrigada, meu. Você foi muito gentil. Obrigada, adoro. E em momento algum, titubeou, pode sentar, por favor. Obrigada, Magico. Em momento algum, você deixou de olhar nos meus olhos, eu sei que são olhos que cativam, né? É verdade, bonito. O que eu sei, essa aqui é a herança da minha mãe. Ah, é? Que lindos olhos. Muito obrigado, os seus também. Obrigada. E eu não gosto quando entrevista a pessoa que ela abaixa a cabeça, que ela olha pro teto, não me incomoda. Tem gente que fica assim, parece um ventilador. Não gosto. E você, em momento algum, titubeou, respondeu tudo que eu perguntei. Parabéns. Obrigada, viu? Tô contratada. Calma, calma, que eu tenho muitos CVs para analisar. Tá bom, então qualquer coisa você me liga, né? Não, eu estou querendo resolver porque senão parto pra outro projeto. É decidido assim? Basicamente. Tudo bem. Aquariana. Aquariana. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. De nada, eu que agradeço. E ficamos por aqui. Essa foi uma entrevista competitiva do Festa da Firma Podcast. Não se esqueça de nos seguir no TikTok, Instagram e nos deixe também o seu like, o seu comentário, tá bom? E vai lá, se inscreve no nosso canal. Não perde tempo. Festa da Firma Podcast no YouTube. Um grande abraço do PJ Neto. Até a próxima com uma maravilhosa entrevista no Festa da Firma Podcast. Sempre às quartas-feiras, às sete da noite. Beijo, pessoal! Tchau!